Eu não poderia jamais deixar de usar a palavra nesta audiência, porque a gente tem, resido em Machadinho do Oeste, mas estamos sempre por aqui pela capital, e temos acompanhado de perto o sofrimento das nossas comunidades, o que era para ser um motivo de orgulho para o povo de Rondônia. Essas duas usinas hoje estão deixando um rastro de sofrimento e de prejuízo para as nossas comunidades. Esta é a grande realidade. Nossa riqueza está indo e parte da nossa população vem sofrendo. E a nossa capital sofreu os impactos sociais mais graves da sua história. E eu, como parlamentar da região de Machadinho do Oeste, nobre juiz Herculano, fico preocupado, porque em Machadinho do Oeste também, o ministro Eduardo Braga anunciou ontem que está mantida a construção de uma usina lá no município, na localidade de Tabajara, no 2 de novembro. Não é uma usina grande como o Girau ou Santo Antônio, é uma usina de 350 mega. Mas Machadinho também não é do tamanho de Porto Velho. Então, pelo que nós conhecemos, pelo pouco que conhecemos do projeto, Machadinho deve receber em torno de duas a três mil pessoas lá. E o município não está preparado. Conversava hoje, rapidamente aqui, com a ilustre procuradora da República, doutora Gisele, e estaremos também conversando com a procuradora do Estado, doutora Aide, e vou estar na companhia do nobre deputado Jean Oliveira, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, para que Machadinho do Oeste não sofra, para que a população de Machadinho não sofra o que a população de Porto Velho está sofrendo, para que não passe o que está passando. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Quem vai construir tem as responsabilidades. O governo do Estado e esta Assembleia tem que ter a responsabilidade. Primeiro, não sou favorável a se perdoar sequer um centavo de imposto por parte de quem vai construir. Porque o que nós vemos é um Estado, passando por dificuldade financeira, e nós não podemos dar o luxo de haver isenção de imposto. Temos que discutir as compensações de uma forma justa. E o município não pode abrir mão de um centavo sequer de compensação.